Existem vários superpredadores pelo mundo, tanto em terra como nos oceanos, cada qual com técnicas de caça únicas, mas a maioria tem uma coisa em comum, possuem presas e dentes poderosos, capazes de aniquilar os outros animais com apenas uma mordida. Hoje vamos colocar frente a frente os dois animais com as mordidas mais poderosas do mundo, o que aconteceria se o tubarão branco e o crocodilo de água salgada batalhassem? Quem venceria? É o que vamos ver agora em mais uma batalha animal. O tubarão branco é muito conhecido pela sua agressividade e ferocidade, sendo um dos animais mais temidos dos oceanos, e podem ser encontrados principalmente nos oceanos pacífico e atlântico, pois preferem regiões mais tropicais. O tubarão branco ficou bastante conhecido pelos filmes, sendo o vilão em vários deles. Com os crocodilos não foi diferente, também foram astros de filmes, e o maior deles é o crocodilo de água salgada, e como o tubarão branco, possuem dentes enormes e poderosas, capaz de desferir uma mordida que poderia estraçalhar qualquer animal. Esses crocodilos podem ser encontrados no norte da Austrália, onde vivem em rios, pantanos e até em mar aberto. Na batalha ambos os lados têm chances de vitória, seria uma disputa de quem conseguisse acertar a mordida primeiro, mas o tubarão branco é mais rápido que o crocodilo, o que poderia fazer toda a diferença na luta. Para nós as chances de vitória do tubarão branco são maiores. E qual a sua opinião? Deixe nos comentários.